Olá, tudo bem com vocês? Duas Volkswagen Kombi em uma só. É essa oportunidade única que uma casa de leilões no Reino Unido está oferecendo. A união bizarra de duas unidades da segunda geração da van está aberta a lances até o dia 29 de setembro, suas extensas, e caprichosas, modificações ajudam a explicar o lance mais alto equivalente a R$ 136 mil até essa terça-feira. O destaque deste projeto, claro, é a fusão de duas unidades de Kombi 1963, cada uma modificada de maneira única. A dianteira, meio que caminhonete, traz engate quinta roda que traciona a Kombi traseira, transformada em trailer e que aproveita a falta dos componentes mecânicos para oferecer mais espaço. Obviamente, um modesto motor refrigerado a ar não daria conta de tracionar os dois veículos ao mesmo tempo. Portanto, o único dono instalou um motor 2.0 turbo retirado de um Audi S3 sem potência divulgada, mas provavelmente excedendo os 200 cavalos. Também veio da Audi o câmbio automático acoplado à criação. O criador se orgulha de oferecer o carro em perfeitas condições, e as fotos comprovam isso, com trabalho de pintura e acabamento que segue as diretrizes de design da Volkswagen na década de 1960. No interior, há uma cama de casal na parte traseira e um frigorífico ao seu lado. Além disso, duas bancadas proporcionam espaço para o preparo de refeições. Um todo exterior é extensível e ainda existem amplos espaços de armazenamento. A cabine dianteira do Volkswagen T2 foi preservada em sua forma original, com o parabrisa dianteiro mantendo o sistema de abertura. Volante e pedais também permanecem em seu estado original, com a adição de uma nova alavanca de câmbio e um odometro digital, que atualmente marca 38.343 quilômetros. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!